Olá, sejam bem-vindos ao programa Saber Direito. É com muito prazer que iniciamos a terceira aula do nosso curso, que versa sobre a teoria geral dos contratos. Vamos dedicar essa aula para o estudo dos princípios contratuais. Eu me chamo Tiago Godoy e vamos discutir, como eu disse nessa aula, a questão dos princípios contratuais, sempre abordando temas correlatos importantes aos princípios contratuais. Para discutir esse tema, eu estou aqui com os nossos três alunos presenciais, Adriana, Marlon e Luísa, que vai interagir com a gente, participando dos exemplos, participando através de perguntas, talvez reflitam as perguntas que vocês têm em mente aí assistindo a aula, e você pode interagir também trazendo para a gente as questões. É só você, através do e-mail saberdireito.stf.jus.br, coloque o seu questionamento, que com muito prazer eu vou lhe responder. Aliás, é importante destacar que é importante você colocar ou o meu nome, professor Tiago Godoy, ou então teoria geral dos contratos, para que seja encaminhada para mim a questão, para que eu possa lhe responder com muito prazer. Você lembra do que nós vimos na última aula? Na última aula, nós encerramos o estudo da classificação dos contratos. Claro que abordando as principais classificações, né? Estudando os princípios, nós veremos outras classificações. Mas nós vimos no tema próprio, o contrato unilateral, bilateral e plurilateral. Nós, na primeira aula, inclusive, nós vimos o contrato oneroso e gratuito. E na segunda aula, na última, nós estudamos os contratos comutativos e aleatórios, reais e consensuais, aí iniciando, destacando algumas questões sobre a formação dos contratos, o estudo da proposta e da aceitação. Como eu disse, essa aula, princípios contratuais. E o primeiro princípio, qual é? O princípio da voluntariedade, também chamado princípio da autonomia da vontade. Primeiro princípio que nós vamos estudar, é o princípio da voluntariedade, também chamado princípio da autonomia da vontade. Você sabe o que diz esse princípio? O princípio da autonomia da vontade, ou da voluntariedade, diz o seguinte, eu contrato, se eu quiser, sobre o que eu quiser e com quem eu quiser. Eu sou livre para contratar, se eu quiser contratar, eu contrato. Se eu não quiser contratar, eu não contrato. E veja que o princípio da autonomia da vontade, ele se refere não só ao contratar, mas sobre o que contratar, contrato, acordo de vontade e com quem contratar. O princípio é bastante simples. O que nós podemos aprofundar na discussão, é o que se convencionou chamar de crise dos contratos. Hoje, nós vivemos o que se convencionou chamar de crise dos contratos. Por quê? Hoje em dia, dificilmente você encontra contratos paritários, ou seja, outra classificação, contrato onde você senta à mesa com outro contratante e negocia cláusula a cláusula do contrato. Hoje prevalece o que nós chamamos de contratos de massa, que são contratos padronizados, que você entrega para as pessoas assinarem ou não. São os contratos de adesão. E o que é pior? Muito desses contratos de adesão se referem a serviços públicos essenciais. Só uma observação. Quando eu falo em serviços públicos essenciais, eu não estou abordando o tema de direito administrativo e tema de direito tributário, para falar em taxa e tarifa. Eu estou usando aqui no sentido leigo, essenciais em termos práticos. Na questão da definição de taxa e tarifa, falam que luz não é serviço público essencial. Aqui nós estamos no campo prático. Você não pode ficar sem luz na sua casa. A gente fica sem luz durante 10 minutos e já fica nervoso. Veja, você vai para o apartamento. O apartamento ficou pronto, recém construído. A primeira coisa que você vai fazer é contratar serviços de energia elétrica para a sua casa. Você tem o poder de negociar o valor do quilowatt-hora? Você tem o poder de negociar as clausas do contrato? Não. O contrato é pronto para você. Você assina se quiser. É um contrato de massa. Um contrato de adesão. Mas é um serviço público que eu preciso. Eu não tenho o direito de falar não quero. Você vai acabar assinando. Sejam os termos que forem. Você pode, no máximo, negociar a data de pagamento, pagar dia 5, pagar dia 10, pagar dia 15. Mas essa restrita negociabilidade não tira a natureza de adesão do contrato. É um contrato de adesão. Então, isso chamou de crise dos contratos, porque você, na verdade, em grande número de casos, não tem essa voluntariedade que o princípio diz. Porque você é obrigado a aderir a um contrato por ser um serviço público essencial nos termos legos, nos termos do dia a dia. Para não entrar na polêmica de taxa de tarifa e direito administrativo. Não quero entrar nessa polêmica. Então, vejam. Que voluntariedade é essa? Agora, na verdade, essa crise não é tão grande como parece. Porque o contrato de adesão, ele é muito controlado. No caso do serviço público, você tem as agências reguladoras que fiscalizam isso e colocam parâmetros, limitações. Nós vamos ajudar mais na frente o chamado dirigismo legal e o dirigismo judicial do contrato. Quando um proprietário quer fazer um contrato de aluguel, ele tem que respeitar o que a lei do inquilinar estabelece. Dirigismo legal é a lei limitando o poder de contratar, controlando esse contrato. E nós vamos ver que hoje prevalece o dirigismo judicial, através de conceitos jurídicos interminados, cláusulas gerais. Mas deixa eu falar isso quando eu falar de função social do contrato e teoria, em princípio, da boa fé objetiva. Eu falo mais na frente. E mais, o próprio Código Civil, quando fala na teoria geral dos contratos, artigo 423 e 424, protege o aderente no contrato de adesão. Contrato de adesão é aquele contrato em que uma das partes apenas adere ao contrato. Ele não tem poder de negociar cláusula a cláusula desse contrato. E como eu disse, o 423 e 424 tiram duas vantagens para o aderente nesse contrato de adesão. Você poderia me questionar, mas isso não fera a exonomia? Não seria, não estaria a lei ferindo a exonomia, privilegiando o aderente? Não se esqueça que o verdadeiro princípio da exonomia não é tratar todo mundo igual. Isso é uma exonomia formal. Prevalece a exonomia material, também chamada de exonomia aristotélica, porque foi Aristóteles que trabalhou esse tema na sua obra Ética Anicômaco. O que diz o princípio da exonomia material? Exonomia de verdade não é você tratar todo mundo igual. É você tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual na proporção de suas desigualdades. Se as pessoas são desiguais e você mantém o tratamento igual, você mantém a desigualdade. Vamos privilegiar a parte mais fraca para atingir uma igualdade real, de fato, aristotélica. O aderente é mais fraco em relação ao proponente, porque estabelece unilateralmente as cláusulas desse contrato. Você apenas adere. Então, privilegiar o aderente não é felizonomia, pelo contrário, é realizá-la a verdadeira exonomia material. E quais são as duas proteções que o Código Civil dá para o aderente no contrário de adesão? Primeira, 423 e 424. Se existe no contrato de adesão uma cláusula contraditória ou ambígua, como é que eu faço uma interpretação desse contrato? Privilegiando o aderente. A interpretação de um contrato de adesão privilegia o aderente diante de cláusulas ambíguas e contraditórias. É ou é o 423 ou 424. O outro artigo estabelece outra diferença. É nula a cláusula no contrato de adesão que retira do aderente um direito estrutural daquele contrato. Não se engane, nada impede que em um contrato de adesão possa ter uma cláusula desfavorecendo o aderente. O que não pode existir é uma cláusula que retire dele um direito estrutural daquele contrato. Quer ver o exemplo do seu dia a dia? Quantas vezes você para em um estacionamento de um shopping ou de um supermercado e você vê lá no canhoto que você recebe não nos responsabilizamos pelos objetos deixados no interior do veículo. Não nos responsabilizamos por danos ocorridos no veículo, danos externos, batidas, etc. Essas cláusulas são nulas. Por quê? Você sabe o fundamento? Quando eu deixo um carro em um estacionamento, eu celebro com o estacionamento um contrato de depósito. E o que é um contrato de depósito? É um contrato em que o depositário fica com a posta do bem, tendo a obrigação de me restituir ao final tal como recebeu. Eu deixo com o depositário e ele me devolve tal como recebeu. Quando ele coloca que não se responsabiliza, ele está dizendo se houver alguma avaria, algum problema, eu não tenho a ver com isso. Mas é da estrutura do contrato você me devolveu tal como você recebeu. É um contrato de adesão, você tirou uma característica essencial do contrato, essa cláusula é nula. O fundamento, e até você que advoga no dia a dia, o fundamento para você cobrar indenização quando acontecer com o seu cliente uma avaria no veículo ou quebrar o vidro, roubar CD, roubar aparelho CD, os próprios CDs em si, é o artigo 400, é o artigo 424 do Código Civil. E o fundamento é esse, contrato de adesão tirou uma característica estrutural do contrato que seria um direito do aderente. Está certo? Sobre o contrato de adesão, limitando a esse tema, alguma pergunta vocês gostariam de fazer? Discutir alguma questão sobre o contrato de adesão? É, professor, eu gostaria de fazer uma pergunta. Sim, Luísa. Ser de adesão não retira a natureza de contrato do ato? Olha, Luísa, muitas pessoas confundem essa questão. Muitas pessoas falam assim, contrato de adesão na verdade não é um contrato. Por quê? Nós vimos na aula passada, nas aulas anteriores, na verdade, que o contrato é um negócio jurídico bilateral formado por um acordo de vontades. Como a parte só vai aderir ao contrato, você pode falar, não é contrato de adesão, a vontade é de um só. Errado, Luísa. Na verdade, existem duas vontades. O aderente externa à sua vontade? Externa. Como? Como ele externa? Aderindo, aceitando. O contrato de adesão, no contrato de adesão, eu perco a possibilidade de negociar a cláusula do contrato. Mas se eu quiser, eu falo, não vou aderir. Não vou aderir. Minha vontade, ah, eu quero aderir. Eu vou lá. O que se questiona é a chamada crise dos contratos, onde eu me vejo, às vezes, obrigado, em termos práticos, a aderir, sem o princípio da voluntariedade. Mas é uma exceção. O contrato de adesão é contrato, porque existe acordo de vontade. Eu apenas perco a possibilidade de negociar a cláusula desse contrato, diferenciando do contrato de adesão. Está certo? Fora claro? Beleza. Então, nós vimos a questão do contrato, do princípio da autonomia da vontade ou da voluntariedade e abordamos a questão da crise dos contratos. Mas, vale o princípio da autonomia da vontade, da voluntariedade. Certo? Segundo princípio que a gente pode discutir é o princípio da obrigatoriedade. É o princípio da obrigatoriedade. O que diz o princípio da obrigatoriedade? Você é livre para contratar. Contrata se quiser. Agora, contratou, é obrigado a cumprir. O contrato, ele faz lei entre as partes. Existe até uma expressão em latim que traduz o princípio da obrigatoriedade. Você conhece, né? Pacta sunt servanda. Pacta sunt servanda, os pactos são para serem cumpridos. Assinou, contratou, sempre pressupondo que está legal o contrato. Se o contrato está legal, você é obrigado a cumprir. Você é obrigado a cumprir o que você assinou. Princípio da obrigatoriedade. Uma questão interessante. O Código Civil de 2002, vigente, novo Código Civil, ele adotou o princípio do pacto sunt servanda. Não tenha dúvidas que adotou. Contrato não é brincadeira. Assinou, tem como.